Vamos ver um pouco de artesanato? Nosso grupo tá demais, gente. Tanta coisa bonita, tanto artesão fazendo trabalhos diferentes. E o grupo é assim, ó, no Facebook, você vê em Facebook? Entra lá no Facebook e coloca grupos, né? Aí aparece lá e você coloca artesanato, tracinho, eu que fiz. Cadê? Tá aí? Tá aqui. Aí você vai clicar naquele botãozinho azul, participar do grupo, porque é um grupo fechado só pra quem gosta de artesanato. Aí as meninas veem se você é do artesanato mesmo, você gosta, aí já te aceita. Aí você posta foto daquela peça que você faz. Todo mundo vai ficar vendo, quem tá ali naquele grupão, é um grupão enorme, tem mais de 300 mil pessoas. E a gente mostra aqui todos os dias um pouquinho. Quer ver só? Hoje eu vou mostrar alguns trabalhos, são quatro, tá? Vou começar com o primeiro, que é o da Tetê Pereira, de Santo André. Olha este tapete, gente, é crochê. Olha que coisa linda. Tá muito bacana esse trabalho, muito bonito. Deve ter dado um trabalhão, né, Tetê? Imagino. Mas olha que resultado. Ficou show. Deu uma graça pra casa, né? Ficou colorida. Próxima foto é da Célia Bonime, ela é de Campinas. Ela faz o quadro decorativo. Aí olha que ela trabalha, gente, com várias técnicas, né? Da pintura, do sombreado, da decupagem, coloca os decalcos. Ficou um charme. Parabéns, Célia Bonime. Ela faz outros quadros, você pode encomendar, inclusive, com ela. A próxima foto é da Simone Letícia Rui, faz suplá em crochê. Gente, nesta época que todo mundo tá comendo mais em casa, ficando mais em casa, e percebeu o quanto a nossa família é a coisa mais preciosa que a gente tem, nada como fazer uma mesa linda, né? Então, um beijo pras meseiras do Brasil, pra turma do Mesa Aposta. E olha, essa dica é sensacional. Um suplá pra deixar a mesa mais alegre. Encomenda com a Simone Letícia Rui, de Indaiatuba, São Paulo. Próxima foto, da Fabi Torres. Ela é de São Paulo e ela faz a caixa customizada. Toda trabalhada em decupagem, coloca os apliques também, bota o pezinho, a tranquinha. Ficou charmosíssima a sua caixa, Fabi Torres. Meus parabéns, gostei muito. E assim, gente, se você também faz um trabalho bonito, conta lá no grupo e a gente mostra aqui. Tá? Eu tenho certeza que você vai gostar de estar ali. no meio de um monte de gente que faz e ama artesanato.